COMO E nossas redes sociais Que você está vendo aí na sua tela Que é o nosso universo expandido Inclusive, nesse momento A gente já deve estar viajando A Leputekos vai estar em uma parte do mundo Eu vou estar em outra E vocês em outra E aí a gente vai estar postando Nossos stories Nossos twitters Né Leputekos? Sim, vamos fazer umas viagens Muito interessantes E tentar, de repente Trazer um conteúdo legal também Para a galera, né? Eu estarei na Europa O Ariel estará na China, cara Eita bichiga Ainda não sei se eu vou conseguir Trazer conteúdo para vocês Vai depender do que eu ver lá Mas... Vai comer aranha, gris Grilo, cachorro Sim, sem dúvida E a gente vai estar lá Com o Esporte Interativo Então é certeza que vai aparecer Alguma coisa no canal dos caras Então vocês vão ficar sabendo Desde que vocês sigam a gente aí A Leputekos A gente tem que lembrar Que nós somos parceiros da BGS, cara A gente vai estar lá na BGS 2018 Que é um grande evento Que a gente gosta de sempre incentivar, né, velho? Ah, já estamos na parceria Forte com a BGS Já há uns quatro anos A gente sempre tem essa coisa muito forte Com um dos melhores eventos De games do Brasil Se não o melhor E da América Latina Corre lá para comprar o seu ingresso Vai ter o link aí na sua descrição Então, Leputekos Esse vídeo Por que que nasceu essa ideia? Porque recentemente A gente recebeu uma máquina da NVIDIA E com isso a gente consegue jogar Alguns games a mais Aí apesar de que Dá para jogar os mesmos jogos No Xbox E no Playstation 4 Mas aí, por conta do teclado e mouse Eu comecei a ter umas nostalgias Que foi quando Na época Que a gente cabulava nossas aulas Para ir jogar os nossos Counter-Strikes Lá naquelas LAN houses Counter-Strike Foi o grande jogo Que talvez uniu A gente em comunhão Dos videogames Principalmente Na Turma da Noite No terceiro G Que é eu, você e o Luiz Luiz Ricardo Benedito E eu que levei vocês Para a LAN house Não sei se você vai lembrar Porque foi o Rafa Você levou a gente para o maior caminho É, o Rafa me levou a primeira vez Eu achei espetacular Criamos nosso clã O Hippie Isso Eu era o Hippie Snakes Quase no Metal Gear É, eu era o Hippie Suicida Suicida É verdade O Rafa eu não me lembro qual era E nem o Luiz O Rafa era o Arcanon E o Luiz eu não lembro Porque o Luiz jogou muito pouco Mas antes disso ainda Devo citar Que o meu primeiro contato Com o jogo de tiro Foi com o Doom O primeiro Doom Ah sim, eu também Comprou um Pentium 100 Cara E eu jogava Doom Assim, alucinantemente Eu tinha Doom 1 E o Doom 2 Então eu alternava Os dois jogos Espetaculares Maravilhosos E eu até tinha as manhas Do IDKFA IDDQD IDClip E E É, você ficava invencível Todas as armas Munição infinita Era um negócio Da hora demais Assim Eu só jogava assim Porque eu era muito pequeno E não sabia direito Mas era gostoso Era da hora Nessa época Era fantástico Eu também joguei muito Na época do Playstation Lost Duke Nukem Também os Medal of Honor Mas assim Duke Nukem eu joguei no PC também Primeiro veio pra PC Sim, eu tive Sim, primeiro foi pra PC Mas eu tive a oportunidade De jogar ele de cabo a rabo No Playstation 1 Foi quando eu comprei o Play 1 Eu fiz questão de comprar junto Do Duke Nukem Porque eu lembrei desse jogo Na época que eu joguei no PC também Eu tinha um Sei lá Um Pentium 486 Lá Pentium 100 E ele não rodava muito bem Mesmo por essa Por essa configuração fantástica E aí eu peguei no Playstation 1 Porque eu queria terminar o game Era fantástico aquele jogo É, e eu achava legal Que nessa época aí Só pra galera se situar Não jogava-se com o mouse A gente jogava só no teclado E o control atirava Era bem mais assim Você não tinha essa perspectiva De olhar pra cima e pra baixo Não tinha mira Não tinha mira A mira era o centro da tela A mira era a sua Seu negócio Vai que vai Eu acho que o Duke Nukem Já tinha a mira Pra outros lados Mas o Doom, por exemplo Não Era anda e atira pra frente Era bem louco E dependendo da arma Ele mirava sozinho Então se o inimigo Estava em cima Você meio que centralizava O tiro ia lá pra cima dele Pra quem talvez Estava jogando um game De tiro mais recente O Wolfenstein Ele tem o modo Tem uma máquina de arcade Dentro da base dos caras Que você joga o Wolfenstein O antigão Eu joguei o Wolfenstein antigão Então Dá pra galera sentir Como é que era essa época Jogando o Wolfenstein Dentro do Wolfenstein de hoje Porque daí dá pra você ver O que é de mais legal De jogo de tiro hoje em dia Que no caso o Wolfenstein É um dos melhores Pro que era antigamente O Wolfenstein 3D Se eu não me engano Foi o primeiro Um dos primeiros Se não o primeiro Jogo de FPS mesmo Do gênero enraizado mesmo É Tanto que ele é considerado O pai de Doom É E era muito legal Porque se atirava Nos inimigos nazistas Eles explodiam Eles se desfaziam Desmanchavam Era muito louco E os outros jogos Depois na Unreal Engine Eles tiveram que replicar isso E ficou cada vez mais gore Você vê os pedaços Dos caras Pra lá e pra cá É O Doom mesmo Já teve bastante isso Exatamente Mas a gente tem que deixar Bem claro uma coisa Que esse vídeo Não é sobre FPS É sobre a mudança Que acontece Com as gerações E a gente tem que falar Da nossa geração Vamos falar dessa forma Apesar da gente viver A geração atual também Porque a gente jogou Muito Counter Strike Foi uma época Absurda 1.5 Nossa senhora Incontáveis milhões de horas A gente se encontrava Pra jogar E tinha que ir até a Lan House E depois isso evoluiu Começou todo mundo Jogar o Counter Hoje já tem o Global Offense O CSGO Que você pode se encontrar Com a galera Pela internet Mas ainda você tem ali Aquela pegada mais nostálgica O famoso Corujão Que a gente fazia Era muito mais gostoso Do que hoje Porque você tinha Sua galera Sua equipe Seus amigos Todo mundo junto Zoando No mesmo lugar Era uma sensação Que não existe mais Que a internet tirou Apesar da internet trazer Muitas outras facilidades Muitas outras melhorias Essa sensação De você estar no mesmo lugar Do calor do público É diferente Do público né Mas da molecada É diferente Apesar que ó Apesar que também Na época do Corujão A gente queria ir pro Corujão Porque era mais barato né A quantidade de horas Que você jogava Pelo que você pagava Mas com certeza Isso que você falou Tem muita razão Só que a gente teve Uma experiência muito semelhante A um Corujão Quando a gente tava Na época do Overwatch Que daí entra de novo Nessa pegada De como as coisas mudaram E tal Porque você daí Pega um jogo de tiro Que já não é mais Focado no tiro Você é focado nos objetivos E aí a gente jogando Você, o Kaique O Denão e eu E mais um sempre Porque tinha que formar o time Ou mais dois A gente falando Na party e tudo mais Isso replica hoje em dia O que era o Corujão né Porque no Corujão Você tinha as baia Você arrastava a cadeira Falava, gritava Com o brother Que tava lá do outro lado Assim tá ligado É então Isso é legal hoje Esse sou eu gravando o vídeo Olhando pro lado aqui É isso é legal hoje Porém Não é a mesma sensação A internet consegue Aproximar as pessoas Mas jamais Você não consegue sentir O cheiro do seu amigo Entendeu? Aquele cheiro da derrota Você ficava no Corujão Jogando oito horas seguida Era da meia noite Às oito da manhã Até mais Imagina o Cleverson no Corujão O teu amigo do teu lado Ele não aguentava Ele soltava umas bufas E você sentia Não tinha como E você não largava do jogo Mesmo assim Quando você perde Vocês hoje Não sei se vocês sabem disso Mas quando você perde Você cheira a derrota E você saber que o seu amigo perdeu Olhar na cara dele E falar Chupa trouxa Isso é impagável Cara Isso é a coisa mais gostosa do mundo Ou o seu adversário Que você conheceu naquele dia Na Lan House Tipo Não é a mesma coisa De você ficar falando na party Muitas amizades E inimizades Surgiram nas Lan Houses E muitas amizades surgiram E foram desfeitas Nas Lan Houses também Então acabei de É isso mesmo É que você falou Muitas amizades surgiram lá Mas muitas surgiram E acabaram lá mesmo Mas hoje em dia Cara Eu fiquei olhando Eu tô jogando recentemente Muito PUBG E o Fortnite Não muito ainda Porque o tempo Que você precisa se dedicar Nesses jogos É muito grande Pra você poder pelo menos Tentar competir Mas o PUBG Ele se parece mais Com essa época do Counter Porque ele é um jogo Mais pé no chão Fortnite você tem que ficar Criando os negócios Ficar construindo Pra cima e pros lados Eu não consigo entender Essa merda ainda Foi porque O motivo de eu ter falado No começo do vídeo Eu tô me sentindo velho Você começa a jogar Uns games que você não entende E o PUBG Ele tem a pegada do Counter Só que você é sozinho Então eu comecei a olhar O jogo e falar Pô Apesar de você poder jogar Com um esquadrão De duas pessoas Ou quatro pessoas É legal Mas não é do jeito Que era nessa época Das Lan Houses Como a gente tava falando Porque você sente No meio da guerra Sim Mas o cenário é gigantesco Você ficar muito mais tempo Andando Do que realmente Se divertindo E acaba perdendo Um pouco da essência Que a gente tinha Nessa época Da Lan Houses Ou até mesmo Que a gente teve Há pouco tempo Com o Overwatch Apesar de o Overwatch Ainda ser um jogo Muito em evidência Mas os Battle Royales Eles hoje engoliram Essa galera toda Né cara É porque o Battle Royale Ele tem uma mecânica Que é Battle Royale O Battle Royale Ele não nasceu nos jogos Ele já é algo bem difundido Aquele filme O Hunger Games Que existe também Parece que é um filme Que é japonês Que chama Battle Royale Mesmo O nome do filme É Battle Royale Que é na mesma pegada Do Hunger Games Muita gente prefere Eu gosto bastante Do Hunger Games Ainda não vi o Battle Royale Mas ele tem esse negócio Cada um por si Deus por todos E aí meu Você tem que Se Sua estratégia é Ou ataque Ou super ataque Ou super defesa Ou super É Stealth E assim Você vai criando Uma perspectiva Diferente E ele Talvez Não seja O que a gente Nasceu fazendo A nossa vida Gamer Nasceu fazendo E isso pode causar Um grande impacto Que foi mais ou menos O impacto Que por exemplo Causou o Team Fortress 2 Quando eu joguei O Team Fortress Eu tinha Na minha cabeça É um jogo de FPS O que que se faz Num jogo de FPS Você mata o seu adversário Só que aí meu Os caras vão levando o objetivo Você se foca E você perde o jogo Então é você Conseguindo se adaptar Ao que o jogo Tá pedindo A estratégia do jogo Nem sempre isso Vai ser Talvez O que vai te divertir mais O seu estilo de jogo Mas faz parte De uma evolução De uma mudança Na maneira de jogar O que eu acho da hora É que na época do Counter Você tinha lá Justamente o que você tava dizendo A quantidade de pontos Quanto mais pontos Melhor Então você morria Você esperava mais um pouco Você voltava a jogar rapidamente Depois a gente avança Como você falou Do Team Fortress Daí entra o Overwatch Que você tem Um time Que você morre e volta Morre e volta Morre e volta Morre e volta Porque o que importa É o objetivo E você consegue suprir o objetivo Às vezes morrendo e voltando Morrendo e voltando Aí você pega os Battle Royale E ele inverte tudo de novo E tipo Você tem que sobreviver Você tem um objetivo Que é sempre ir pro mapa No lugar que o mapa Tá se fechando E você tem que encontrar Mais coisas Pra você poder sobreviver Melhor mochila Melhor colete Melhores armas Não fazer barulho E você é sozinho Num mapa gigantesco Tendo que sobreviver Então você volta a ser Em busca do mais forte É E você volta a ser Como era na época Do Counter Strike Sem um objetivo Específico Como é um Team Fortress Ou um Overwatch E você precisa Simplesmente ficar vivo E é muito foda Se você morrer Não tem respawn Então O que me fez ficar pensando Nos últimos dias O quanto Os jogos de tiro São importantes Pro mundo dos games O quanto eles são Moldáveis Pra uma galera Pra uma época Isso explica O motivo de hoje PUBG, Fortnite E tantos outros jogos Estarem sendo tão importantes E porque que as outras empresas Estão querendo tanto Fazer jogos nesse sentido E aí você pega Exemplos como o The Culling Que saiu recentemente O The Culling 2 Foi extremamente mal E foi cancelado Tipo Depois de ser lançado Não dá pra fazer De qualquer jeito Né cara Não E outra também Eu acho que Foi interessante você ter falado isso Porque você pode Marcar A indústria A evolução da indústria Pelos jogos de tiro Também Né que você tem O início de tudo Talvez com o Offenstein E que na época Você só tinha Jogo no PC Porque era muito difícil Você controlar Jogos de tiro No console Até tinha Por exemplo Eu tinha a pistola Light Phaser lá Jogava o Rambo E tal Mas era uma diversão Completamente diferente No PC Era algo extraordinário Lá você tinha Um jogo ok E aí de repente Quando você menos percebe Você tem o Duke Nukem Depois você tem já O Half-Life E aí você pega O mod Que foi o Counter Strike Que foi uma febre Tenebrosa E logo depois Half-Life 2 Team Fortress 2 E isso Quando você menos percebe Modern Warfare E aí você fala Pô cara O que que tá acontecendo A evolução dos games Também é pautada Pelos jogos de tiro Não só na parte gráfica Como evolução mecânica E muitas outras coisas Sim Marcar Half-Life 2 Ainda é impressionante Hoje É um dos meus jogos preferidos Adoro Mas sem tipo de paixão Esse jogo é fantástico Sim com certeza O primeiro Half-Life Se não me engano É lá de 90 Sei lá 98 Talvez Eu acho que é É bem antigo E o 2 já vai Já vem pra 2003 2004 Alguma coisa assim E que tem uma evolução Que você fala Meu Deus cara Que física é essa O que que esses caras Tão fazendo Olha essa água Olha essa movimentação Essa arma Foi tipo Impressionante demais Foi marcante pra mim Ver pela primeira vez A física Havok Que era uma das coisas Que eles utilizavam na época E era fantástico Pegar a bicicleta Jogar ela E ela ficar às vezes Andando E cair Era muito louco aquilo E hoje me deixa muito contente Ver os Battle Royales Tendo um papel fundamental Nos jogos de tiro Da indústria Sim E eu Cara Eu devo dizer que eu tô Começando a ficar viciadinho No sentido de querer jogar E não de ser bom Mas eu sei que eu Como a maior parte dos jogos Até hoje na minha vida Eu consegui pegar um jeito Eu vou achar um jeito De jogar esses games Mas eu tô me divertindo muito E tô adorando esse novo gênero de game A pena que eu acabei chegando Nele meio tarde Mas ainda tá em alta E você meu queridão O que que você acha Você também é um fã De jogos de tiro Você acha que precisa mudar Ou não Tá tudo bem Os jogos de hoje Estão extremamente satisfatórios Deixe aí o seu comentário Sempre na paz Do senhor Sérgio Sacramento E você que tá aí Se inscreve no canal Habilite a notificação E deixe esse joinha E um abraço Até o próximo vídeo Do Confinito Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON